Quando anoiteceu, acreditei que não veria mais nenhum luar Nem o sol se levantar, enfim Mas na escuridão eu te encontrei E a noite agora vem pra me dizer Que o luar vai me trazer você Uma vida brilhava ali, peguei você Com cuidado em minhas mãos Eu quero te guardar Só pra te ver piscar pra mim Pois minha casa tão vazia quer se iluminar Nem preciso te contar, eu sei Vem e acende a sua luz perto de mim Estrelinha do meu jardim Me deixa ser teu céu pra sempre Vem e acende a sua luz Vem e acende a sua luz perto de mim Estrelinha do meu quintal Na madrugada vagalume E aí ele nasce e cai no chão É o grande hotelo, né? É Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem Não entendi É simbologia Parece coisa de cavalo marinho Simbologia